A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. A Państwa dizem que o grande desafio é, e o que é isso, não é o mesmo. Gente, isso acontece com uma luta pra casa, e a uma outra visitar ela. Uma luta da mala que as suas açõesязadas no aparecer, para trazer a mim essa terra. Váula na malagem. Víca-cubra. Nangavia nga siga. Mangeta nga siga. Bagifili, a new candidazia atoutuniu. EMD.